MÚSICA MÚSICA Elas perfumam, enfeitam e alegram sua vida. Tenha sempre flores frescas em casa. Bela Flor Floripa. Flores com arte. MÚSICA Praça Esteve Júnior, Beira Mar Norte. MÚSICA Neste terceiro bloco, Casa e Companhia na Cozinha, gravado na Loja Infinita, com o chefe Renato Lima. Casa e Companhia na Cozinha. MÚSICA Oferecimento Infinita Superfícies, na medida dos seus sonhos. MÚSICA Casa e Companhia na Cozinha no Ar, novo quadro do programa, gravado aqui na Loja Infinita Superfícies. E o nosso convidado de hoje é o Renato Lima. O Renato é chefe profissional, faz grandes jantares corporativos e particulares e aceitou o nosso convite. Vai fazer um talharinho. Renato, primeiro, obrigada por aceitar o convite. E que talharinho é esse? Então, vamos fazer hoje um talharinho diferente. Vai ser um talharinho com camarão e linguiça blumenau. Misturar frutos do mar com porto é algo inusitado. Pouca gente faz. Exatamente. É inusitado e o perfumado da linguiça combina muito bem com o camarão. O camarão é meio adocicado, um empresta o sabor ao outro. Exatamente. Um realça o sabor do outro. Fica bem diferente, bem gostoso. E o que vai nesse talharinho, Renato? Então, nós vamos usar nesse talharinho, linguiça blumenau, camarão, eu vou usar também requeijão, vou usar tomate cereja, queijo nostrano, que é um queijo aqui de Nova Trento. Parecido com o que? É, parecido com o parmesão. E manteiga, cebolinha e vinho branco. Vamos começar então? Vamos começar. Vamos lá. A gente vai botar um fio de azeite. Ok. Vamos botar o nosso, nossa, linguiça blumenau. Então tá, é rapidinho, tá? Eu já fiz a linguiça, agora eu vou tirar a linguiça e vou reservar a gordura que ficou, porque eu vou usar essa gordura no camarão. Agora eu vou jogar o camarão nesse azeite onde foi feita a nossa linguiça blumenau. Aqui a gente já tá aproveitando o sabor da linguiça, né? Camarão eu não coloco muito ao mesmo tempo, porque eu não quero que esfrie a fio inteira. Pra duas pessoas eu uso 200 gramas de camarão, meu também, já tá bom. Dá uma viradinha aqui, já fica de um lado. Pritou ou reservou? Pritou ou reservou? Vamos separar também esse caldinho que vai formar aqui. Virou. Virou. Mais minutinhos, o camarão é muito rápido. É rápido. Não pode cozinhar demais, né? Camarão muito cozido, não fica melhor. Você se inspirou em alguma receita? Eu sei que vocês viajam muito, você e a Juliana, o Renato é marido da arquitetura Juliana Pippe. E eles viajam muito coletando referências de arquitetura e de gastronomia. Exatamente. Um interferindo no trabalho do outro. E aí ele aceitou a ver. Exatamente. Mas é, isso aqui eu descobri por mim mesmo, né? Eu resolvi misturar pra ver se ficava bom. E na verdade, a primeira vez eu misturei foi o bacon com o camarão. Deu muito certo. Fica muito bom. Muito bom, muito bom. Então, aí comecei a tentar com outros também, né? Agora nós vamos juntar a parte do molho que sobrou. Da outra fritada. Vamos deixar por algum tempo aqui. Pra deglaciar a frigideira. O que que é isso? A gente vai limpar aqui os resíduos que ficam, né? Esses resíduos que ficam aqui são puro sabor. É a sujeirinha. É a sujeirinha. É a sujeirinha da frigideira. Qual é o termo técnico, Renato? É deglaciar. Adoro conversar com um profissional. Agora a gente vai colocar o nosso vinho. Vamos deixar evaporar um pouquinho. Foi mais ou menos meia taça de vinho. Mais ou menos, é isso aí. Vou dar uma reduzida. Aqui nós vamos entrar com o requeijão em cima. Ele vai dar uma cremosidade pra sair. Vai também quebrar um pouco, né? No caso, o sal da linguiça. Já dá consistência no nosso molho. Emulsifica bastante o requeijão. Emulsifica, aham. O molho já ficou aqui na textura que a gente quer, tá? Então a gente vai reservar pra terminar o prato. O molho tá pronto e agora? Então, agora nós vamos cortar os nossos tomates. Tomate cereja. Já foi previamente lavado. E aí, caixinha de tomate cereja? Meia caixinha. Esse tomate é, ô querido, o versátil. Tem que ter. Ele dá cor, dá sabor, né? Cortei os tomates? Vamos cortar a cebolinha? Isso, vamos fatear o cibuleque. Só agora que tá quase tudo pronto, você vai colocar o macarrão, né? Exatamente. Por quê? Porque a gente vai tirar a massa e servir imediatamente, né? Então tem um teto com tudo mais ou menos pronto. Aqui o macarrão, estando pronto, a gente esquenta o molho com o camarão e a linguiça. E vamos embora pra servir. A massa da Prima pasta, lógico, é sua loja. Exato. Que eu adoro, passou a sempre. Isso aqui é um talherinho que a gente faz lá com uma farinha especial. Que farinha? É uma farinha de trigo especial pra fazer massa fresca, tá? E a gente usa também só ovo caipira. Então a gente obtém um resultado bem melhor do que os produtos que a gente normalmente encontra por aí, né? Quantos minutos, mais ou menos? De três, entre três e quatro minutos. Pra finalizar o nosso macarrão, nós vamos usar um pouco de manteiga. Aqui tem mais ou menos cinquenta gramas. Nós vamos derreter essa manteiga até ela ficar no ponto de dourado, tá? Então tem que ficar bem atento, porque se queimar não apresta, né? Enquanto isso, a gente vai misturar o nosso camarão e a nossa linguiça brumenau no molho. Vamos provar o nosso macarrão pra ver se tá pronto. A dica é provar sempre o macarrão? É, provar até ele ficar al dente, né? A gente tirar quando tiver al dente. Falta toda coisa agora. Então, Gi, agora é o mante final. Nós vamos botar o tomate de cereja só agora. Porque a gente não quer cozinhar o tomate de cereja. A gente quer simplesmente aquecer ele no final pra ser listo, né? Vai ficar com aquela texturinha de fazer. Exato. Vai ficar al dente também. Então tá aqui, misturamos com o macarrão de cereja. Essa manteiga já tá pronta. Essa manteiga foi reduzida? Isso, ela foi dourada. Como deixar a manteiga dourada sem queimar? Tem que ficar de olho, né? A hora que começar a dourar, você para o cozimento. Tá, então... Comandinho assim? Isso. Vamos seguir o nosso prato aqui, então. A função generosa de pasta. Essa tá com um pouquinho de pimenta. Exato. A gente colocou pimenta e sal juntos. Depois a manteiga de molho. Colocamos o nosso queijo mostrando por cima. Pode ser parmezão também. Pode ser parmezão também. E, por último, a nossa manteiga dourada. Essa simbolete é um toque artístico. É, exatamente. Aí está. Nasca de talhar em lindo. Obrigada. Obrigada mesmo por aceitar o convite. E quem quiser conhecer a loja de massa Prima Pasta, faz como? Então, você entra no nosso site. www.primapastagourmet.com.br Você também faz jantares corporativos? Também. Também a gente atende na casa dos clientes, né? A gente tem um serviço de buffet que faz desde o empratado até os pratos mais simples também. Para 10 pessoas, para 100 pessoas. A partir de 10 a 1.000 pessoas. Agora é só provar. E olha quem apareceu para provar a Daisy da loja. Bem percheira, né? Bem percheira. A gente viu o time. Quando ficou pronto, ela entrou na porta. Eu não acreditei. É verdade, é verdade. Muito obrigada pela audiência. Você assistiu o Casa e Companhia, sua revista eletrônica de arquitetura e design. Mais informações sobre esta e outras edições do programa no nosso site. www.casiatv.com.br Aproveite bem o seu dia. Divirta-se. A gente se vê. A gente se vê. Casa e Companhia. Oferecimento. SC Lareiras. Lareiras a gás, elétricas e etanol. Carlos Machado. Um novo conceito de beleza interior. Etory Design. Mais que um conceito. Atitude. Infinita Superfícies. Na medida dos seus sonhos. E Modecol. Alta classe em móveis sob medida. Perfeição é fazer algo do jeito que você imaginou. A Modecol alia tecnologia e qualidade com a excelência na produção de móveis sob medida. Transformando seu projeto em algo único. Afinal, sentir-se bem é ter seu sonho realizado. Modecol. Alta classe em móveis sob medida. A marca de persianas Persol ganhou endereço nobre em Florianópolis. Belos modelos, acabamentos perfeitos, recursos tecnológicos de ponta, com o suporte e a credibilidade de Carlos Machado. Agora você pode escolher as melhores alternativas em persianas com os preços mais atraentes. Vista sua casa com o persol e Carlos Machado. Um novo conceito de beleza interior. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto